Essa é a Turmalina, a pronta entrega da fábrica aqui na Vila Olímpia. E o forte dessa loja é o seguinte, eles têm muita variedade mesmo. E também roupas pras gordinhas. Até que número aqui, Toninha? Do 40 ao 56. Do 40 ao 56. Condição especial de pagamento pra você que revende, pra você que procura uma moda com muita variedade, vários tecidos finos. Eles estão fazendo o seguinte, acima de 100 reais, dividindo em 3 vezes sem juros. O preço que já é de fábrica e muito bom. Você vai conferir comigo? Aqui é a saias. Tem que ter sido aqui, além do crepe? Microfibra. Microfibra e crepe em todas essas cores diferentes. Vai pagar quanto só aqui, Toninha? R$ 22,00. R$ 22,00. Tem muitas opções de cores nessa saia longa com elástico na cintura. Aqui tem as bermudas em sarja e você tem elástico na cintura, bolsinho, vai até o número 56 também. Olha só que lavagem legal. Você tem as costuras, realmente moda de qualidade. Aqui as bermudas por R$ 22,00 também? R$ 22,00. E tem bermuda em microfibra com elástico na cintura também, várias cores diferentes. E linho por R$ 22,00, uma super promoção. Barrinha e tal, realmente eles trabalham com tecido de qualidade e o acabamento também é excelente aqui da turmalina. Essas blusas com barra estão saindo por quanto? R$ 22,00. Em crepe, tem sedamista aqui no meio. E o que mais? Microfibra. Microfibra, tá? R$ 20,00 aqui a peça. E tem estampadas e lisas com elástico, com botãozinho. Você escolhe aqui as blusas com barra. Conjuntos aqui, esse conjunto é com saia ou com... R$ 40,00. É com saia, R$ 40,00. Estampado, tem viscose aqui. Javanesa. Tem vários tecidos de regata. Crepe. Crepe também. Regata com saia. E aqui, os de regata com bermuda estão saindo quanto? R$ 29,00. R$ 29,00 também tem com malha estampada, malha com viscose. Tem várias peças aqui. Microfibra também. Realmente muita variedade. Aqui na turmalina eles têm outras opções lá. Tem vestidos também, tem vários tipos de pantalona. Aqui você escolhe. Vai até o número 56. Uma super promoção até domingo, dia 21. Eles ficam de segunda a sexta, das 8h às 17h30. Sábado e domingo, das 10h às 17h. Fica aqui na rua Santa Justina, aqui em 102, na Vila Olímpia. Telefone Toninha. 8, 2, 9, 8, 5, 0, 0. Não perca acima de R$ 100,00 em 3x sem juros. O preço que já é de fábrica. É loucura. Venha rápido.